Inazuma Eleven, Omega no Densetsu A estreia da Raymond no torneio Futebol Fronteira E olha só, ele evoluiu um ranking em controle de bola Agora ele tem D de ranking, antes ele tinha E O Omega está evoluindo pessoal E mais do que isso, ele está quase conseguindo a sua level 2 Graças a vocês que estão engajados a bater a meta de 10 mil likes na série Já estamos com 8.400 likes, é muita coisa, muito obrigado galera E os inscritos também subiram, estamos um pouco longe dos 150 mil que é a meta para level 3 Mas já estamos com quase 139 mil inscritos Faltando aí 11 mil para bater a meta Dá galera, é possível, é só cada um contribuir com um inscrito novo para o canal Tenho certeza que a gente chega lá rapidão É galera, valeu mesmo, só continuar na mesma pegada Que o Omega vai evoluir rapidinho e logo logo vai ter novas técnicas Beleza? Tá então o Endo Mamoru, nosso Capita Ele evoluiu bem também na partida contra o Oculto Pelo Futebol Fronteira Colocou aí em prática uma nova técnica especial O Nequetsu Cat, que é como se fosse uma evolução do Punho de Fogo A defesa de fogo agora Kabeyama vai trabalhar hoje, daqui a pouco eu conto mais para vocês Ele que deve ser a miniatura do vídeo provavelmente Tem ali o Gorotamano, que é nosso reserva até então Não debutou no torneio E temos aqui ele, Rafa e o Omega Tá com o uniforme, sempre pronto para jogar Megane virou assistente, né? É isso aí Bom, tem o Miyasaka também O Miyasaka também está no time Ele se interessou pelo futebol E está acompanhando a nossa equipe Hoje teremos então treino, beleza pessoal? Teremos treino, mais treino aí Para a nossa equipe que ainda é jovem Ainda é fraca Conseguiu com muitas dificuldades Vencer o colégio sobrenatural Então vamos treinar uma nova técnica especial hoje É isso aí O Endo achou mais um livreto Do seu avô Daiski E tem lá o manual De uma nova técnica especial Chamada Gol Relâmpago Ou Inazuma Otoshi E ele escolheu o Kabeiyama E eu, novo atacante do colégio Raymond Para aprender essa nova técnica especial Mas antes Vamos ajudar o Kabeiyama a melhorar na defesa Porque não adianta nada ele fazer uma técnica de chute Sendo que ele não é bom na defesa, né Kabeiyama? Então eu vou te ajudar nesse trampo aí É isso aí Estamos aqui Para treinar com o Kabeiyama defesa Corte, tá ligado? Chute em direção ao gol A gente vai ter que cortar ele Antes dele chegar na grande área Kabeiyama ali em cima Eu aqui embaixo Mas Kabeiyama já veio para cá, né? Que que é isso? Então eu vou para lá Então Ele vai para cá Que eu vou para lá Ele veio para Ô Kabeiyama Se situa, meu amigo Fica aí no seu canto Eu fico aqui no meu Nossa, agora eu que fui lá para o outro lado Tá, mas vamos lá É importante a gente tirar Os chutes aqui que vem em alta Não, não é em alta velocidade Alguns vem mais tranquilos Alguns vem como um chute do Roberto Carlos Outro vem um chute igual do Neilton Mas tudo bem, vamos lá Agora começa Agora começa a pancadaria mesmo Instituto Imperial aí, ó É bolada na cara É tudo o quanto há Eu estou melhor que o Kabeiyama E ele é zagueiro, né? Isso mostra como ele é lento ainda Então o Kabeiyama tem que ficar mais veloz aí Valeu, valeu Ele conseguiu basicamente a metade só de cortes de chute aí Mas é só continuar nessa pegada, Kabeiyama Falta bastante Lhe falta velocidade Lhe falta velocidade Tomara que esse treino o ajude aí Para a próxima partida do Futebol Fronteira Bom, vamos então para o treino do chute, né? Do novo chute aí do time Beleza, vamos treinar mais uma vez na árvore A gente treinou com o Someoka aqui E eu acho que vai ser uma boa treinar com o Kabeiyama Porque ele precisa aprender A dar uns pulos aí, né? A chutar Já que ele vai participar comigo Da nova técnica do time O Inazuma Otoshi Gol relâmpago Traduzido aqui no Brasil Mas o certo seria para ser queda relâmpago, né? Nossa, e eu já fiz besteira Vou deixar o Kabeiyama participar mais agora Boa Valeu Assim a gente vai conseguir o chute, Kabeiyama A sincronia está começando a aparecer Lembrando que a gente conseguiu uma vitória, né? No torneio Futebol Fronteira Foi contra a Oculto Muitos me lembraram aí Que a partida contra o Kuto no anime Não foi uma partida válida pelo torneio nacional Futebol Fronteira Só que aqui é outra história, beleza, galera? Claro que eu já sabia disso É... Foi um desafio, né? Imposto ao Colégio Raymond Aquela partida A partida amistosa Que aconteceu no Colégio Raymond Não fazia parte, né? Não valia nada Pro torneio Pro torneio Futebol Fronteira Mas... É... Aqui na nossa história Temos basicamente só o torneio agora Só partidas do torneio Dificilmente eu vou fazer um amistoso Ou alguma coisa assim Nessa... Nesse princípio de modo carreira Como jogador aqui Porque acho que fica mais fácil Tendo só competição mesmo Então todas as partidas Contra todas as equipes aí Pra frente Vão ser oficiais Digamos assim Vão ser válidas Pelos torneios Vamos aí pra mais uma série de treinos A gente tem que Pelo menos esboçar O Inazuma Otoshi hoje, né? Segundo o manual do Daisuke Algum jogador pula, né? E o outro dá suporte Para que o primeiro jogador Consiga alcançar Uma segunda A posição mais alta ainda Então... O Kabyama vai Me servir de trampolim aí A princípio Kabyama tá melhorando aí Nas finalizações Acho que isso vai ser útil Vamos lá, Kabyama Vamos tentar entrar em sincronia Já, já Agora, isso Tão ficando aqui Sincronizado Tem que sair O Inazuma Otoshi Vamos lá, pessoal Boa É agora, hein? É agora Vamos lá, Kabyama Vamos X-O Boa Valeu Valeu Acho que encaixou ali o salto, hein? É, acho que dá, hein? Não sei Temos que aperfeiçoar ainda Mas por hoje Tá bom O importante era o salto A gente conseguiu encaixar Com esses treinamentos aí E... Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Por hoje é só Eu não pretendo fazer muitos vídeos Longos de treinamento Mas durante a semana Fica mais fácil pra mim Gravar vídeos de treinamento, né? De conversa com vocês Sobre a série Então, no fim de semana Provavelmente teremos a partida Contra o próximo adversário No torneio Futebol Fronteira Demorou, pessoal? Então é isso Eu queria agradecer Muito a companhia de vocês Em mais um vídeo Tomara que o Inazuma Otoshi Nos ajude na próxima partida Se gostou Deixe o like no vídeo E claro O like vai ser importante Pra gente finalmente bater a meta Dos 10 mil Pra liberar a level 2 do ômega Não se esqueça também De se inscrever no canal Se você não é inscrito Pra ajudar também Com a outra meta De 150 mil inscritos Estamos perto Falta 11 mil É relativamente bastante Mas não se cada um Fizer o seu papel Conseguir um novo inscrito Pro canal Traz alguém aí Que tá do seu lado Traz alguém Que você conhece Aqui pro canal Vai ser bacana A gente chegar Logo logo Na meta De 150 mil inscritos Pra liberar A level 3 do ômega Que eu Dou a certeza Pra vocês Vai ser espetacular Digamos assim Não deixe de visitar A descrição Tem aí Tem aí As minhas redes sociais Principalmente o instagram Que tá aparecendo Na tela Pra vocês Você encontra também A zillion games Que é a loja parceira Do canal Que vocês vêem a intro No começo do vídeo O link pra loja Tá aí embaixo Preços muito bons Com fiabilidade E tem aí As maníacos BR Que tá com nova página Não deixe de segui-los Beleza pessoal É isso Um abraço Até mais Eu fui E nos vemos Na próxima partida Do Futebol Fronteira